E aí, pessoal, tudo bem? Supervindos, aqui é o Odisseia Cultural, sou o Carlos Cambará e hoje com mais um Papo de Domingo. Então, vocês já estão começando a ficar acostumados que todo final de domingo, aí a gente fecha o dia com um vídeo bem legal, onde a gente vai conversar sobre alguma coisa que tá rolando durante a semana, ou que rolou comigo, ou que eu quero falar com vocês. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, muita gente me questiona nos comentários, me questiona em grupos, eu participo de vários grupos, sou extremamente contestador, às vezes considerado um pouco chato por muitos, mas faz parte da minha personalidade como um todo. Eu sou muito questionador. Então, na semana passada eu falei sobre Panini, e eu quero falar agora do porquê eu escolhi encadernado. Além daquele vídeo, já falei de vários problemas, certo? Mas o que realmente me fez me tornar um condicionador de importados e abandonar quase que praticamente o mercado nacional de super-heróis, mantendo mesmo algumas publicações e principalmente títulos da área, mas assim, vamos considerar tipo Nemo, as publicações da Pixel, publicações da Bril, como por exemplo, essa coleção aqui, né? Da Bril, da Disney, coleção do Príncipe Valente, da Pixel, que tá aqui, essa coleção da Pixel, que eu acho muito legal. E eu espero que a Pixel, ela traga pra gente mais versões disso aqui, porque Príncipe Valente é muito bom e é uma coleção bem longa também. Mas e aí? Por que que eu acabei trocando o mundo super-heróis por parte de importado? Bom, eu digo pra vocês o seguinte, pra começar assim, são desrespeitos por parte da Panini, não concordo com algumas coisas, não concordo com esse tipo aqui, comprar um cadernado do Titãs, falar que não vende, e papel jornal horrível, horroroso, papel jornal de bunda, de um quadrinho que falaram que Titãs não vende no Brasil, e hoje eles vão lançar uma mensal do Titã, porque Titã ganhou espaço. É meio que bizarro, né? As coisas mudam em dois, três meses, sei lá, mas isso aqui foi uma das coisas que me fazem mudar. Outras coisas, o tipo de encarnação, o tipo de tradução, o tipo de editorial, coisas que a gente já falou lá, mas o primordial disso tudo, o porquê que eu mudei, porque eu gostaria de me sentir livre, eu acho que essa é a pontuação, livre para escolher o que eu quero ler, mesmo com os defeitos lá de fora. Por exemplo, eu adoro essas duas séries, Hulk Ward, do Truman, é muito boa, é muito boa, tem um dos melhores quadrinhos a escolher, então esse ano, e eu acredito firmemente que vai estar no top 10, é do Timothy Truman, do Eric Alcatenha, de Sam Parsons, isso aqui é fantástico, certo? Do Gavião Negro. E tem aqui também o Green Arrow, do Mike Grell, então a gente tem aqui o Runeter's Moon, também do Lucky Bro Runeter, então a gente tem algumas coisas diferentes aí com eles, mas eles são um papel jornal também. Só que como vocês podem perceber, papel jornal americano, ele não chega a ser tão ruim assim, principalmente porque ele não amarela, certo? Eu tenho algum tempo esses quadrinhos, um eu comprei usado, então eles não amarelam, eles não tem problema de você não identificar as cores, não identificar os desenhos, isso é muito importante. Então, apesar disso aqui não ser a perfeição, não é a pior coisa do mundo, porque utilizar um papel de gramatura bem alta, grossa, certo? E mesmo assim, não tem problema de você não conseguir enxergar detalhes da trama, certo? E isso me faz questionar, lógico, e não querer comprar coisas assim. Porém, coisas assim só existem dessa maneira. E, apesar de lá fora ter esses problemas aqui, eles são diminuídos com a qualidade do papel jornal, certo? Não é papel de limpar bunda. Então, essa foi uma das escolhas que eu me coloquei, decisões um pouco estranhas em relação a certos lançamentos. Outra coisa que me faz comprar muito importado é a questão da qualidade dos encadernados TPBs. Aqui eu tenho um do Nova, certo? Tem um papel cuchê de alta gramatura dentro, uma puta de uma capa cartonada que não deixa a dobra, certo? Que ele não fode tudo isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir colocar certinho. Isso aqui em alguns encadernados nacionais, você tanto ficar lendo e fazer assim, ó, e fazer assim na leitura, ele vai acabando dobrando e perde a cor bem aqui no meio. Isso aqui não acontece com os encadernados americanos, certo? Também não tem problema da umidade, como o papel tem alta gramatura, você não tem problema de ficar com um encadernado todo balançado, todo molenga. E isso me faz ter um encadernado um bom durante muito mais tempo. Não me faz ter necessidade de ter sempre o capa dura pra edição definitiva. Eu posso ter uma capa cartonada em edição definitiva na minha mão. Como, por exemplo, Epic Collection, aqui eu tenho um dos Vingadores, certo? Do Roger Stern e esse aqui, que é o Judgment Day, ele tem a batalha contra o Zeus e é bem legal, certo? E tem um baita tipo de papel dentro. Papel mais grosso, papel que você consegue enxergar as cores, todas bem tratadas. E um baita de um calhamaço que não amassa, não perde cor e tudo mais. Isso são questões técnicas dos quadrinhos, né? Isso que eu acabei escolhendo aqui, pegando. Eu podia pegar e falar assim, olha, eu quero essa história aqui da Salvat. Eu podia comprar, eu acho que se não me engano, não saiu essa propriamente dita, mas uma outra do Roger Stern saiu. E eu podia ir lá e comprar ela, que seria mais barato do que comprar lá fora. Mas eu sei que eu quero ter esse tipo de coleção, esse tipo de papel. As histórias que vêm a mais, que apesar de não ser do personagem, talvez, ele dá uma maior amplitude na história. Coisas que você vê a preocupação da Marvel em trazer o seu conteúdo histórico. Então, isso me faz muito. É um papel historial muito grande, certo? Desde a produção das histórias, encaixar certinho e ter um ótimo material em mãos do cliente. E agora, vamos para o último passo do porquê que eu acabei escolhendo realmente, definitivamente, o mercado de quadrinhos internacionais para ser meu carro-chefe de aquisições. Basicamente, foi por conta assim, ó. Primeiro, começou com esse quadrinho. Esse foi meu primeiro quadrinho internacional, que é do Paul Jenkins, desenhado pelo Jay Lee, autografado pelo Jay Lee aqui na CXP. Os inumanos ganharam muita força, ultimamente. E eu queria conhecer mais os inumanos. E procurei, procurei, procurei isso aqui no Brasil. E eu encontrava, lógico, as mensais da Mythos a um preço exorbitante, 100, 150 reais, e não valiam isso. Então, eu acabei decidindo comprar o internacional, o americano. Fui ler, tive dificuldade um pouco, pela conta da escrita do Paul Jenkins. Mas, uma baita HQ, uma baita HQ, eu falei, cara, eu estou gastando dinheiro em banca, velho. Comprando uns negócios nada a ver, enquanto tem inumanos do Paul Jenkins aí fora, pra me ler, cara. Tipo, eu não conhecia esse negócio, eu queria ler e fui lá e achei. Falei, cara, não. Eu vou atrás de coisas novas. E aí foram surgindo coisas novas. Ônibus, Orion, outras coisas foram crescendo aqui em casa. Material do Nova Classic, material do Thor do Walter Simonson, material dos X-Men antigos. Essas coisas foram entrando na minha coleção e eu fui começando ali e fui começando a entender o seguinte. Que eu sou extremamente saudosista, adoro ver borragia dos gibis, adoro as cores da década de 60 e 70. E também adoro as coisas atuais. Então, eu falei, cara, por que eu tenho que ficar preso até que ficar comprando o Novo 52? Falei assim, ah, hoje eu vou ler um gibi, legal, vou ler um gibi do Novo 52. Enquanto tem coisa que eu preciso estar passando e eu não consigo ler, porque não trago pra cá e eu tenho que ficar lá. Opa, Nini, bom dia, pessoal, eu posso... Não, eu falei, cara, eu não quero isso. Não quero isso. E seguindo essas coisas de descoberta, aconteceu pra mim de aparecer o Justice Society of America, The Golden Age, do James Robinson e do Paul Smith. E uma baita surpresa, velho. Baita surpresa. É uma das turmas de heróis que eu mais gosto, tanto pela sua coisa mais retrô, quanto pelo estilo de personagens que fazem presente nessa. São personagens secundários do universo do mundo da DC e acabam sendo relegados aqui no Brasil. E isso aqui saiu pela revista Metal Pesado, sei lá, em 97 ou 98. Hoje, sei lá, sumindo do mercado. E isso é uma das melhores coisas que eu li desse ano, certo? Então, eu fico bem feliz de ter conhecido isso. Eu não teria conhecido esse material. Eu não teria conhecido essa história. Ou até mesmo me aprofundado nas histórias do James Robinson, que é um dos caras, assim, que hoje eu adoro o trabalho dele com Starman, com a própria Sociedade da Justiça. Essas coisas, assim, me fazem... Falei, cara, eu quero me libertar disso. E essas coisas foram me libertando. Eu podia citar vários exemplos, entendeu? Por exemplo, Hawkwood. Aqui você acha os três vinizinhos, assim, que saiu mensal, mas, assim, num preço que não acho compatível com o que é na realidade. E isso aqui eu consegui comprar lá fora. Me libertou, assim, cara. Deu outra visão de quadrinho. Então, eu não tenho muito porquê continuar vivendo preso numa situação que, particularmente, é lesiva pra mim. Eu preciso ler outras coisas. Eu preciso me aprofundar em outras coisas. Eu preciso ter mais experiência de quadrinhos. Eu acho que ler o mercado atual de quadrinhos hoje é você ficar preso numa bolha contemporânea, certo? E sem conseguir compreender o que se passou no passado. Porque o que a gente vê hoje é todo mundo fala assim, Ah, os heróis estão vindo de novamente, os clássicos estão voltando, tudo estão voltando. Mas o que são os clássicos? Quais são os clássicos? Ah, o Mãe Maravilha do Pérez é clássico. Top. Aí você vai na milância completa, o Run. Aí você fica assim. Né? Aí você fica assim. Aí você coça e fica pensando, por quê? Por quê? Ah, e porque depois decai a qualidade do meu amigo. Não é a sua função decidir o que é bom e o que é ruim. É a função do leitor decidir. Se o leitor pede a porra do Run inteiro na caralho do site, o cara quer ler inteiro. Mas isso é um papo que já foi discutido aqui. Eu sei, não quero te encher o saco com isso. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Dá pra você ter uma coleção de importados e investir nela com o mesmo orçamento que você investe no Brasil. Com muito cuidado comprando em promoção e com muito cuidado aproveitando o preço baixo. Certo? A minha coleção tá aqui. É prova disso. Eu peguei muita coisa da minha coleção que é super overpower aqui caro. Tipo, ai! Revolução dos novos Vingadores. Tá esgotado. Eu vou pagar 200 reais no Mercado Livre. 100 reais no Mercado Livre. Aí você vai lá e vende o seu. Você compra uma complexe collection. Uma ultimate collection dos novos Vingadores. Que vem Revolução e mais um livro da Panini. Tudo por 80 reais se você comprar uma promoção. 70 reais se você comprar uma promoção. Aí você fica pensando, porra, é isso mesmo? Eu vendo um. Aí eu compro mesmo com o dinheiro. Eu compro, invisto em um importado que vem com esse livro que eu vendi e mais um outro. É. É assim. As coleções grandes são assim. As vezes você fica pensando, para pensar, ah, mas isso aí sai caro, pá. Não sai caro. Sai caro de você comprar de pancada. Aí você fala assim, olha, eu quero que ele unir os números. É maravilha. Ah, mas por que que ele vai ser muito mais caro do que aqui e tal? Eu paguei no meu 150 reais. Certo? Que comprei uma promoção nos Estados Unidos já com frete. 150 reais já com frete. Então, para mim, valeu a pena. Eu paguei 150. Aqui daria mais ou menos, sei lá, se fosse lançado completo em 100 reais. Eu estaria pagando 50 reais a mais para ter um ônibus com todas as histórias, mais os extras, capa dura, dash cover. Para mim, valeu a pena. Para mim, valeu a pena. Porque eu gosto para caramba disso. Cara, e isso que eu vou estar recebendo ainda, Jump Pro Tour da década de 60, vou estar recebendo ainda Camandre do Jack Kirby, Mr. Miracle do Jack Kirby. Então, tem muita coisa que eu vou acabar conhecendo, lendo, graças a ter a disponibilidade dos importados de forma facilitada. Certo? Então, quando eu indico para vocês, ou eu estou falando de mercado importado, ou eu falo de importado, não é soberba, não é nada disso. É porque eu me sinto muito feliz e muito extasiado em ter uma leitura, de pegar e falar assim, Cara, eu estou conhecendo uma obra aqui do Roger Sterns, do Bob Raras, sabe? Raras, eu não sei como que fala o nome dele. E isso, eu não imaginava, há três anos atrás, ter esse tipo de material para me ler sem precisar ficar me indigando esses lançamentos aqui. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conceito da minha coleção, o porquê eu escolhi esse caminho, apesar dos custos e apesar de como eu teria que fazer para encaixar esses lançamentos dentro do meu orçamento. Isso não quer dizer que eu desisti do mercado nacional, tem muita coisa que eu compro, já falei isso, eu acho que já falei isso, né? Que eu compro um mercado mais independente, eu compro um nacional, tem um mercado de quadrinistas brasileiros que eu também compro, eu adoro. E algumas coleções que eu não terminei ainda, que eu gosto do tratamento, por exemplo, o Gotham, eu acho o editorial de Gotham fantástico, não tem muitas adaptações nacionais que me dão... Velho, velho, na moral, se você for ler o último Homem-Aranha, que você não é banca, vai estar lá a porra da música, voar, voar, subir, subir, do Biafara. Quem sabe porra de Biafara, Biafara, velho? Tá ligado? O Homem-Aranha que é a música do Balom Mágico, tem nada a ver com o conceito que o Dan Slott escreveu, tá ligado? É o Dan Slott, o Dan Slott, né? O Dan Slott escreveu, ele coloca, eu tenho aqui o quadrinho, eu tenho o quadrinho aqui em inglês, ele coloca uma música, se eu não me engano, tem do Alton John, tem do David Bowie, tem mais uma ou outra. Então, seu contexto de músicas mais clássicas, de pessoas mais conhecidas, você poderia adaptar o texto de outra maneira, mas é complicado, é complicado de verdade, entendo isso. Bom, mas é isso, pessoal, esse foi o papo de domingo, me alonguei pra caralho, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, comente aí quais são as suas coisas que determinam a sua coleção, certo? Então, a gente vai conversando, trocando ideias sobre isso, essa semana que vem agora. Eu pretendo trazer um programa de releitura e dois programas de renascimento, certo? Superman e Batman. Eu pretendo, Superman tá lido, a releitura tá lida, falta só ler o último volume do Batman, mas quem sabe aparece aí, certo? A gente vai conversando, valeu? Até mais! Tchau! Tchau!